7 e 5 Lula relativiza o poder de Nicolás Maduro e afirma que o conceito de democracia é relativo A fala do presidente da república aconteceu após ser confrontado sobre a ditadura na Venezuela Polêmicas envolvendo o país vizinho tem sido constantes na gestão do petista Em maio, por exemplo, Lula recebeu Nicolás Maduro no Palácio do Planalto O presidente venezuelano não vinha ao Brasil desde o início do governo Bolsonaro Após um racha entre as nações No encontro que retomou a relação, Lula diz que as afirmações de que o regime na Venezuela não é democrático São narrativas da comunidade internacional A fala foi duramente criticada pela oposição e por líderes de países da América do Sul A Venezuela é governada há 25 anos por um regime iniciado por Hugo Chávez, consequência de Nicolás Maduro Mesmo com a realização de eleições no país, organismos internacionais denunciam um poder ditatorial Um relatório da ONU do ano passado chegou a citar crimes contra a humanidade Numa entrevista à Rádio Gaúcha, no entanto, Lula relativizou a ditadura de Maduro A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da República pela terceira vez Então veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela Vai ter eleições da Rádio Gaúcha, pode mandar lá, mandar uma equipe lá Para saber se ela vai ser legítima ou não A noite depois dessa declaração, o presidente enfatizou a defesa pela democracia Lula participou em Brasília de um encontro promovido pelo Foro de São Paulo Que reúne partidos de esquerda da América Latina Segundo o petista, ele foi eleito para garantir a manutenção do regime no Brasil É preciso que a gente aprenda a exercitar a democracia o máximo possível que a gente puder exercitar Porque a democracia, ela é muito importante na medida em que você estabelece uma alternância de poder Quatro anos da extrema direita nesse país foi uma lição para todos nós Nós criamos juízo, nós nos organizamos e nós trabalhamos para resolver os problemas da sociedade brasileira Sobretudo com a questão da inclusão social, o extremo direito está aí Bandeirantes 7 e 7